Página 153 Então está aqui o artigo, diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas. Fórmula, diferença, só que essa diferença tem que ser positiva. Se der negativa, não é... Olha só, se der positiva dá superávit, se der negativa dá déficit, entendeu? Menos créditos adicionais abertos e outras operações de créditos a eles vinculados. Aí na página 153, primeiramente, uma 10AX, de acordo com a legislação vigente, assinale a alternativa que não apresenta recurso disponível para fins de abertura de créditos especiais e suplementares. Olha a letra B, superávit financeiro. Ué, superávit financeiro não é? Mas apurado aonde? Balanço patrimonial, não no balanço orçamentário. Todas as outras são... Aqui uma de cálculo, que caiu na ESAEX. O ativo financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior indicava um valor de 200. E o passivo financeiro, 80. Qual é o superávit financeiro? 120. Aí a gente tem que ter alguma informação, se vou diminuir alguma coisa. Mas aí ele diz, só que aqui acho que ele nem quer isso. No exercício corrente, usando como fonte de recursos o superávit financeiro do exercício anterior, ele quer algo disponível aqui. Foram abertos um crédito especial no valor de? 30. E outro crédito suplementar no valor de? 80. Então o que ele está dizendo aqui? Eu tenho um superávit financeiro. Só que no exercício corrente, eu já usei 30 para um crédito especial e 50 para um crédito suplementar. Considerando esses saldos, o valor máximo disponível, tendo como fonte o superávit financeiro para abertura de um crédito adicional, quanto sobrou aí? Para eu abrir crédito adicional? 40. É isso mesmo. Eu tinha 200. Aqui é o recurso do superávit financeiro. Aqui não é nem aquele esperto da fórmula. De reabertura. Reparem o que ele disse aqui na questão. No exercício corrente, o superávit financeiro é sempre do exercício anterior. Ele é a fonte. No exercício corrente, usando como fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior, ou seja, esse 120, eu já usei 30 para um especial e 50 para um suplementar. Aí ele pergunta, quanto eu ainda tenho? 40. Beleza? Aí eu até coloquei aqui, eu separei tudo. Entende-se como superávit financeiro a diferença positiva entre ativo e passivo financeiro. Quando houver, vocês têm que tomar cuidado com créditos adicionais reabertos e operações de créditos a eles vinculados, que não foi o caso desta questão. Usou uma operação de crédito. Isso mesmo. Ele já tem o crédito. Aí por que ele não diminui? Porque se ele já tem uma operação de crédito, o crédito especial foi aberto, mas eu já tive uma operação de crédito e ele já está garantido. Aí diminui, mas soma. Ele se anula. Vamos à outra? Voltamos lá. Acabou não. Temos que terminar créditos adicionais hoje. Falei contigo. Vamos nessa. Os provenientes de excesso de arrecadação. Olha o que é o excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação é o saldo positivo entre as diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada. O problema é isso aqui. Considerando ainda a tendência do exercício. Exercício. A verdade é que a tendência do exercício é aquela da economia. Vai aumentar ou vai diminuir. deduz-se. Do excesso de arrecadação, ele manda deduzir a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Excesso de arrecadação, recurso. Porque o superávit financeiro, ele só manda deduzir os reabertos. Porque o dinheiro é do exercício anterior. Aí ele, então, só que é o dinheiro do anterior, esse crédito aqui reaberto pertence ao exercício anterior. Então você deduz os créditos especiais e extraordinários reabertos para o caso de superávit financeiro. Mas no caso de excesso de arrecadação, o excesso de arrecadação é do exercício, não é? Aí ele diz o seguinte, deduz-se a importância dos créditos extraordinários. Por que só do crédito extraordinário? Porque ele foi e não tem fonte, Cacimba. É isso aí. Ele não tem fonte. Então, tem o excesso de arrecadação? Eu não vou poder utilizar para o crédito especial ou extraordinário. Primeiro uso para o extraordinário. Deduz-se o crédito ordinário do exercício. A fórmula matemática ficaria assim, excesso de arrecadação, receita arrecadada, menos receita prevista. Olha o que eu botei aqui, mais ou menos tendência do exercício e menos crédito extraordinários abertos. Excesso de arrecadação, receita arrecadada, receita prevista, tendência do exercício. Tendência do exercício é dizer o seguinte, vai ter um aumento da economia em 10%. Opa! Então, o que que... Supõe-se que as receitas vão aumentar em 10% e a economia vai diminuir em 10%. Supõe-se que a receita vai diminuir em 10%. Por isso que a tendência do exercício é mais ou menos. É mais ou menos. E os créditos extraordinários abertos. Essa é a formulazinha matemática. A formulazinha matemática que os autores colocam aí para... quando eu quero abrir crédito ordinário, utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação. A tendência... Aqui nós estamos em excesso de arrecadação, certo? Aí, ele fala o seguinte, eu estou no mês 3, calculei o excesso de arrecadação. Minha receita arrecadada, minha receita prevista estava de 100, minha receita arrecadada estava de 20. Qual é o meu excesso de arrecadação? Porra! Minha receita prevista estava de 100, minha receita arrecadada estava de 120. Qual é o meu excesso de arrecadação? 20. Mas, espera aí. O cenário diz que a economia vai decrescer 10%. Aí, o que eu tenho que fazer? Tenho que, desses 20, tirar essa tendência. Um cálculo simples. O cálculo é mais complicadinho um pouquinho, tá? O cálculo simples. 10% de 20 seria 2. Entendeu? Aí, na verdade, o excesso... Aí, não tive crédito. O recurso disponível para abertura de crédito adicional seria de 18. Apesar do... O excesso de arrecadação daquele mês estava de quanto? De 20. E isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O excesso de arrecadação é de... 20. Mas, para fim de cálculo de superávit financeiro, eu tenho que considerar ainda a tendência do exercício e os créditos extraordinários abertos. Porque o nome que eu estou estudando aqui é recurso disponível. Então, como eu calculo o superávit financeiro? Ativo financeiro menos passivo financeiro. Como eu calculo o excesso de arrecadação? Receita arrecadada menos receita. É... Por quê? Porque em balanço orçamentário vai ter esses cálculos. É dessa forma. Mas, para fim de crédito adicional, opa, eu tenho que considerar o quê? A tendência do exercício e tenho que considerar menos os créditos extraordinários abertos. Aí sim eu tenho recurso disponível para abertura de crédito adicional. Ficou claro aqui o que eu estou chamando a atenção? Hã? É só do... Esse aqui é só do extraordinário. Isso aqui é a lei, tá? Eu estou botando a lei direitinho aqui, ó. A lei diz, deduz-se somente o... Extraordinário. Página 153. Está acabando, está acabando. Aqui. Em meados de dezembro, ao se constatar em determinado ente a necessidade de suplementação para a conclusão de um programa, verificou-se que a arrecadação deste ente havia ultrapassado em... 400 e... Excesso de... Arrecadação. Ok? Excesso de arrecadação. Que havia um saldo de dotação de 380 mil. Opa! Oi? Outra fonte, é. Outra fonte. Anulação de despesa. Que não seria utilizado um crédito especial de... 270 mil. Aberto em outubro. Que provavelmente só seria usado no exercício seguinte. Na verdade, aqui não é nem de excesso, né? Ele está perguntando. Nesses casos, conclui-se haver disponibilidade para abertura de crédito suplementar o valor de... Então, eu tenho um excesso de arrecadação, eu tenho um saldo de dotação de despesa, ou seja, eu posso anular despesa, E tenho, eu tenho recursos sem despesa, né? E tenho que havia um saldo de dotação de 380 mil, que não seria utilizado, e que não seria utilizado no crédito especial de... 270 mil. aberto em outubro, que provavelmente seria usado no exercício seguinte. O que eu não posso usar aqui? O 270 mil só. É. Essa questão é mole. É isso mesmo. Excesso de arrecadação, anulação de despesa, recursos 830. O 270 mil não pode ser utilizado porque ele vai ser... aberto. Pode ser, né? Aí não posso utilizar. Ele abriu em outubro. Agora, essa aqui que eu acho que é melhorzinha. A Prefeitura do município de Santa Tereza, em setembro e outubro de X0, realizou abertura de crédito extraordinário no valor de... 10 mil. E não indicou fonte de recurso. Essa aqui é melhor. Ele abriu e não indicou fonte de recurso. Em dezembro do mesmo ano, resolviu abrir um crédito especial. E indicou como fonte de recurso o excesso de... Arrecadação. Mas o que eu tenho que fazer? Tirar o crédito extraordinário. É essa questãozinha aqui que é melhor. Ele não fala nada de tendência aqui. Eu não uso a fórmula no seu completo. Mas eu sei que do excesso de arrecadação, eu tenho que tirar o valor do crédito extraordinário aberto. Excesso de arrecadação, 60 mil. Crédito extraordinário aberto, é 10 mil ou 20 mil? 10 mil. Recursos de excesso de arrecadação, recursos disponíveis baseados no excesso de arrecadação, 50 mil. Crédito especial aberto, 40 mil. Ele quer o saldo disponível, na verdade. Saldo que sobrou, 10 mil. Foi, turma? Vai tentar? Agora os outros. Oi? Vai. Está fechando, está fechando. Agora só. Resultante de anulação parcial ou total da despesa orçamentária, também é fonte. Anula uma dotação e utiliza para crédito especial ou suplementar. O remanejamento devem ter autorização legislativa, normalmente na LDO ou LOA. O remanejamento. Lembramos que a Constituição via da transposição, a transferência, a reclassificação de transferência de recurso com a categoria econômica para outro ou de um órgão, órgão para outro. Sem prévia autorização legislativa. Produto de operações de crédito autorizado, conceito de operações de crédito bastante amplo, está inserido na LRF. Geralmente são receitas obtidas através de empréstimos. Tem que observar a regra de ouro, ou seja, não posso ter empréstimo superior à despesa de capital. Então qual é a outra fonte, a quarta fonte? Produtos e operações de crédito. Lembro aqui, ó. Esses empréstimos, a antecipação de receita orçamentária não é fonte para abertura de operações de créditos adicionais. Voltando aqui. Produto de operações de créditos. Isso é fonte. O que não é fonte? Aro. Entenderam, turma? Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária. A fonte é receita de capital. A fonte de receita de capital. Operações de crédito. Aro é receita extra-orçamentária. O 5 e o 6, recursos de veto, emenda ou rejeição, ou seja, recursos que ficarem sem despesas, podem ser abertos. E o último, reserva de contingência. Também pode ser aberto crédito adicional. Lembramos aqui que a LOA contempla a dotação e a LDO define como será usada. Continência. Caraca. É de exército. É contingência. É o horário. É o horário. Caraca. Eu vou passar essas questões aqui, ficam para outra aula, para a gente discutir. Eu só quero fechar com essa parte aqui da matéria, ó. Só um minuto. Está tocando até o celular. Está na hora, é. Vou deixar para a próxima aula. Melhor, porque isso aqui é importante. Obrigado, pessoal, pela atenção. Bom domingo. E estudem. Estudem.